Olá pessoal! Hoje a gente vai jogar caprito! Gold Simulator! Hoje é dia de jogar caprito maluco! O que tem que fazer nesse jogo, meu filho? Quanto mais bagunça você quiser, mais pontos você ganha, é isso? É isso? Não, porque eu acabei de ganhar um papel e eu quero ver o que aconteceu lá no Brasil. Eita, eu pego fogo! Ai, meu Deus do céu! Ai, correto! Eu pego fogo! Eu tenho que entrar em uma piscina para apagar o fogo. Caraca, Davi, pegou fogo. O que é isso, gente? Ah, eu não tô achando. Mãe, quer ser um... quer ser um... um unicórnio? Foguete! Fogos de artifício! Que legal isso que você fez! Piscina! Eita! Escorrega de piscina? Então vai. Vai, é um, é dois, é três e... Uhul! Eita, que é muita água! Mas a piscina tá vazia! O que é esse campo? Olha aqui o meu super mega. Poin, poin, poin... Poin, ai! Poin, 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 poin... Poin, 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 poin... Ih, aí quando você sai da piscina? Como é que faz? Poin! Uhul! Quase! Mamãe, tem um alto subidor de escrape. Aqui. Que é o meu escatinho. Aqui eu vou subir. Nossa, você derruba até poste Poste? Caramba Olha aqui, pessoal Quem não sabe esse choco, olha como é que a pinta é forte Até portão de ferro Olha aqui Explodiu Olha aqui, olha É a coisa mais maluca Vai explodir isso também? Sobe pela cabeça Que jogo maluco Que cabrito maluco Será que dá? Vamos ver Dá, aperta o Y Foi Ei, o que é isso ali? O que é isso aí? Um reloginho? Pega um prêmio? O que é isso? O que é isso, meu filho? Vai, vai Queres começar uma prova de contra-relógio? Obtenha o máximo de pontos possível em 60 segundos? Quer fazer uma prova? Não? Então vai no não Aí Pronto Então continua jogando normal Nossa, que jogo é esse? Que tem que destruir tudo Eu disse que tem até aqui Nossa senhora Vamos Vamos Jesus amado Ia falar pra você Pra gente procurar outros lugares, né? Sim Vai cair na piscina vazia Vai no trampolim Aqui não tem trampolim Isso aí é um trampolim Mas lá no topo não tem trampolim Não? Não É só a plataforma de salto? É Olha que Olha que ele lá em cima Tem um alto Ah Que a capítula morre Morre? É Você falou que ela não morre? É Morra? Morre ou não morre? Não Aí o jumanos morre Ih, ali Tem um negócio Pegou O que é isso? E poi Ai Nossa senhora Ai Olha que ele É Acabou com a fala Ih Levou um tapa da cadeira Um tapa Tuk Tu 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 Perdeu tudo Caiu, perdeu Ih, ali o container Será? Não dá Ela sobe parede O que essa capeta não faz? Faz tudo, né? Sim, a lamp Pegou fora Vai explodir Ficou preso? Ficou? Não dá pra sair daí Ficou com a cabeça pesa na parede Deixa a mamãe ressuscitar ela Ressuscita É, então lá, ressuscitou Olha Eu ganhei um toféu aqui Eu peguei um toféu aqui em cima Então vai lá, vê se ele ainda tá lá de novo Eu já peguei, mãe Mas tu acabou de ressuscitar Será que ele não aparece de novo? Não Não? Já pegou, já pegou, né? Já peguei Olha a bicicleta Meu Deus, a mulher tá em cima do telhado Esperta o Y Vai, vai, vai Eu não tô de bicicleta Tenta lá de novo Vai Vai, Y Ih, mas eu não fico em pé Ai, que bicicleta estranho Eita Pergunta essa mulher daí Nossa senhora Ele pode subir no telhado Então Vai Em outro lugar Vamos ver o que tem mais Carro Manda o pala Será? Será que você consegue Tirar o Nossa Faz uma explosão E você vai lá pro outro lado Aquilo ali Aquilo ali embaixo É um posto de gasolina? Será que vai explodir? Nossa Isso sim Foi uma mega explosão Desenho um posto Olha o caminhão Ih, ele vai te atropelar, hein Só faz assim, ó Tá forte, hein Tu tá forte mesmo, hein Eu quero ver a explosão Vamos tentar fazer a explosão Olha aqui a explosão Olha aqui Não, isso aí não é explosão, não Isso aí é só Foi levinho Foi levinho Madeira é levinho Levinho, levinho Vamos ver Vamos ver se é O posto Vamos ver o que Ih, o cara pegou no fogo Cadê? Eita, meu Deus Tá todo mundo desesperado Quieta, louca Meu Deus Pessoal, quem gosta de Goat Simulator Você tá gostando desse vídeo Ou você tá amando esse vídeo Comenta aí o seu like E sai suar Bota logo o like aí, pessoal Não perde tempo não Aplica Vai morrer Vai morrer Morreu Saltar na ventoinha Isso aí é uma ventoinha Sai daí, rapaz Vai morrer Opa Aleluia Ufa Olha isso O que aconteceu? Ficou grandão Ficou grandão Ficou só com a metade da pata A ventoinha cortou a metade da pata dela Nossa, quanta gente Puf Sai da velha O que é isso? Isso aí é briga de cabrito Caramba, tu tá grandão Vamos ver se tem mais coisa pra explodir Ih, matar pessoas também Igual tá pronto? Puf Cabrito Outro cabrito O amigo Você é salfar É cheio de cabrito aí Você é salfar uma capa Nossa, você tá enorme mesmo, hein Não tô É enorme Você é grandona Vai cair Não Não preciso Não pode Não acerto Não é pote Cair Não sério Não sério Toma explodir, Davi Eu quero ver a explosão Vambora Olha ali Ali tem um tanque de gasolina Vamos lá Vamos lá explodir Ai meu Deus É uma, duas, três Vambora Outro Outro É um daí? Tem outro ali, ó Puf Aqui, pra ele Aí Ali Pro lado, pro lado Pro lado, pro lado Ali, ali, ó Tá vendo? Vai lá Ali Lá na frente É aí, ó Ó Vamos lá Um, dois, três E Esse foi de levinho, né Meu Deus Tá pegando fogo Agora você Tá pegando fogo A mulher ainda Tá lá no telhado, cara Tá pegando Lá Mas por que Que tua pata Tá pra dentro Do asfalto Uh, bagunça tudo, gente Meu Deus Nem dá pra ver nada Não dá pra ver nada Sai daí Que não dá pra ver nada Fodiu o homem Olha aí Um cabrito de ouro Uau Tá bom, tá bom Já tá tudo bagunçado aí Vamos lá pra fora Canola Canola Canola, caminhão Canola Ah, mas câmera lenta E aqui não vai chegar mesmo Canola Foi embora Deixa o outro passar Eita Ah, não dá pra dormir Dormir no meio da pista O pessoal vai passar aí Por cima de você, hein Acorda Ai Ó Caminhão Passou em cima de tu Tá dormindo no meio da pista Então foi isso, pessoal Essa foi nossa gameplay De Goat Simulator Passou a cabra maluca Mas ainda não acabou o jogo Ainda não acabou o jogo Esse jogo nunca acaba Mas o nosso vídeo acaba Não acaba não, ainda Se você gostou do nosso vídeo Não esqueça de se inscrever No nosso canal, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau